Paz do Senhor, povo de Deus, Rei de Deus, Senhor Jesus Cristo, Amém? Vocês estão vendo esse fundo verde maravilhoso? Esse fundo bizinho, os experientes que a gente pode tirar e colocar um outro fundo bonito. Só que eu não sei fazer isso. Então você que está vendo essa live, você está vendo esse vídeo no YouTube, se você quiser colocar, baixar no seu computador e botar um fundo bonito e me mandar, ficaria muito, muito, muito feliz. Eu não sei, né? Porque a gente pintou essa parede verde, mas é justamente para, olha aí, a gente consegue colocar um fundo bonito, uma cascata, né? Alguma coisa. E você pode fazer isso. Está autorizado aqui pelo evangelista Stefan Daniel Rezman. E o tema hoje é, Jesus quer ensinar você. Jesus quer ensinar você. E a Bíblia, como eu lê o versículo da Bíblia? Que encontramos no livro de São Lucas. Lucas, capítulo 12, verso 49. Me lançar fogo na terra, mas que quero, que já está aceso. A Bíblia também nos fala em Mateus 3, verso 11. Lourdes, eu batizo com água. Bom, amém, existe uma pessoa que eu não sou digno de desatar a correia, o sapato. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. E vamos a cantar, dizendo o menino coriga, tudo juntos, né? Vamos cantar. Vai queimar, vai queimar, deixa o fogo te queimar. Alemanha vai queimar. Alemanha vai queimar. Alemanha vai queimar. Porque, 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 Jesus vê, o seu fogo vai derramar. O Brasil irá queimar. o Brasil irá queimar, porque o nosso Senhor Jesus, nosso fogo vai derramar, o Brasil irá queimar, o Brasil irá queimar, porque o nosso Cristo vivo, nosso fogo vai derramar, aleluia, Deus quer derramar fogo sobre a sua vida, quem sabe você é um crente tradicional, luterano, batista, menuita, não tem problema, você também tem o direito a ser batizado com o Espírito Santo e fogo, tem muitos batistas, menuitas e luteranos que graças a Deus entenderam, que sem esse fogo não conseguem fazer milagros, não conseguem ganhar almas, sem esse fogo não há mudança de vida, porque o fogo cozinha o nosso caráter, ele faz queimar tudo o que não presta e transforma, assim como o ouro passa pelo fogo, nós temos que ser batizado no fogo, e a palavra batismo vem de uma palavra, eu não me lembro mais de que idioma, mas vem das pessoas que pegavam a tela, a tela de costura, por exemplo, pegavam a tela branca, e batizavam em tinta azul, e aí viravam azul, ou vermelho, ou verde, daquilo lá vem a palavra batismo, então a pessoa quando é batizado, o Espírito Santo fica, quando é batizado, quando é batizado, de verdade, fica bem mais parecido que Jesus, e se você quiser ser batizado com o Espírito Santo, com o batismo que Jesus foi batizado, é claro, Jesus não foi batizado com fogo, porque Jesus não tinha impureza nem pecado, A Bíblia diz que ele recebeu o Espírito Santo em forma de uma pomba, mas e você que temos cheio de defeitos, de falhas? Nós precisamos de um batismo com fogo, o fogo que queima depressão, o fogo que queima as impurezas, o fogo que revela o que não presta, o fogo que molda nosso caráter, o fogo que queima nossa língua, Ai, eu me lembro, em Isaías capítulo 6, quando morreu o rei Uzias, o profeta dizia, ai de mim que eu vou morrer, o meu tio, em Isaías, morreu, Ai de mim que eu sou um homem pecador, leia aí, Isaías capítulo 6, Ele disse, meu Deus, por favor me socorre, porque eu sou um homem de lábios impuros, e moro no meio de um povo impuro, e aí chega um anjo, com uma tenaz, com tição de fogo, e queimou, e aí ouviu uma voz, a quem enviarei? E aí agora, a profeta Isaías, já com os lábios, purificados, queimados pelo fogo do Espírito Santo, diz agora, agora meus pecados são perdoados, meus lábios são purificados pelo fogo do Espírito Santo, agora eu posso ir fazer a obra de Deus, agora eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho uma palavra muito conhecida, mas muitas pessoas têm procurado, de receber esse fogo, esse batismo com fogo, muitas pessoas têm procurado, e não têm conseguido, a Bíblia nos fala, 1 Reis capítulo 18 e verso 36, abre sua bíblia por favor, Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias chegou e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifesta-se hoje, que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas as coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça, que tu Senhor és Deus, e que tu fizeste tomar o seu coração para trás, então caiu fogo, do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu as águas que estavam no rego, o profeta Elias, ele diz aí, o profeta Elias clamou, e Deus mandou fogo, só que tem uma coisa, ele fez uma coisa antes, no verso 30 diz, então Elias disse, a todo povo chega a Ivoz a mim, e todo povo chegou a ele, e reparou, o altar, do Senhor, que estava, quebrado, e, como está teu altar hoje, o altar da tua vida, será que está tudo em ordem, se não há fogo, se a presença de Deus, você não consegue sentir, se não há fogo, quem sabe, alguma coisa, no altar da tua vida, está fora, do lugar, quem sabe, você está olhando coisas, que a Deus não agrada, quem sabe, a tua palavra, fala coisas, que a Deus não agrada, eu vou confessar, uma coisa para vocês, eu disse, Senhor, aquele cara lá, ele está fazendo, tanto dano, para o povo de Deus, mata ele, e eu comecei a sentir, uma tristeza, não era um desejo, um mal, era uma tristeza, pessoas que estão matando crentes, que estão fazendo o inferno, devido ser o de Deus, e sabe o que eu fiz, eu disse, Jesus me perdoa, porque a Bíblia diz, que não devemos desejar, mal para ninguém, se Deus fala, olha, eu vou tratar com essa pessoa, o que Deus fala, olha, se é fulano de tal, não se arrepende, não se converte, continua fazendo mal, maldade, eu vou matar, às vezes Deus fala, e quando Deus fala, é uma coisa, mas quando eu, ou você, desejamos mal para alguém, alguma macumbeira, um feiticeiro, atropropóprio Lula, não devemos desejar mal, para ninguém, devemos combatir a corrupção, sim, devemos ter repugnância, devemos ter ódio ao pecado, à corrupção, tudo que não presta, mas com tudo isso, se você sabe, alguém está fazendo dano para alguém, diga, Senhor Jesus, perdoa, porque não sabe o que está fazendo, quem sabe tem ódio, rancor, raiva, falta de perdão, na sua casa, no seu coração, isto está impedindo, que o fogo de Deus, possa cair, possa te encher, de poder, possa te usar, quem sabe, você está ouvindo, uma música, que não agrada a Deus, também há, uma parte do seu altar, que está quebrado, falta de perdão, palavrão, mentira, engano, são coisas, que impedem, o fogo de Deus, cair sobre você, eu te convido hoje, analisar a tua vida, permitir que o Espírito Santo, venha masculhar, o fundo do teu coração, no teu subconsciente, e aí o que você deve fazer, se arrependa, diga Senhor Jesus, me perdoa, a Bíblia nos fala, em Catar 2, verso 15, apanhaem-me as raposas, as raposinhas, que destroem, a vida, às vezes, uma coisinha, pequenininha, um rancorzinho, uma falta de perdão, tão pequenininha, pode impedir, que o fogo de Deus, possa te encher, o altar de Deus, estava quebrado, estava desconcertado, a Bíblia diz, então Elias, chegou-se, e tudo, chegou-se a mim, e tudo, chegou-se a ele, e reparou, o altar, do Senhor, que estava, quebrado, o altar, simboliza, a tua vida, espiritual, o teu corpo, que a templo, é morada, no Espírito Santo, quem sabe, você tem algum vício, e você está, pelos olhos, a Bíblia diz, que os olhos, são as janelas, do corpo, ou as janelas, do templo, quem é, que você está olhando, na internet, na televisão, quem é, que você está olhando, quem sabe, você está, vendo, aquela caminhoneta, nova, do teu vizinho, e você diz, eu, que me atere, esta caminhoneta, para mim, a Bíblia diz, não, cobiçarás, quem sabe, tem coisas, na tua vida, que estão erradas, quem sabe, o teu altar, está quebrado, enquanto você, não consertar, ou deixar Jesus, consertar, confessar, o teu pé, o pecado, o fogo, de Deus, não, pode cair, mas, por isso, eu estou aqui, com o conselho, do, do, de parte do Senhor, se arrependa, vamos chegar, a presença, de Jesus, agora, Jesus, está aqui, de braços abertos, não para te julgar, não para te apontar, não para te condenar, bem, pelo contrário, Jesus, tem o maior desejo, o maior prazer, em te abençoar, em te encher, em te ousar, em todas as áreas, Marcos 10, verso 9, 29 e 30, o discípulo, perguntaram, mas o que nós ganhamos, em te seguir, Jesus, olha, falou, olha, se vocês forem fiel a mim, vocês vão ter, cem vezes mais, aqui na terra, e depois da vida eterna, debaixo de perseguição, quem sabe, alguém está te perseguindo, ame, perdoa, abraça, Senhor, se eu tenho inimigo, que tiver fome, dá para comer, não guarde, esse rancor, dentro de você, você tira para fora, perdoa, eu me lembro, um dia, acho que foi na cidade, Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, eu conheci, uma mulher, acho que era, era da igreja, Deus e Amor, e o fogo, espiritual, na vida dela, se acabou, por completo, porque o marido dela, traiçou ela, não diz para ela, a mulher, perdoa, teu marido, perdoa, porque a Bíblia diz que, no senão, não perdoar, o Pai do Céu, também não vai perdoar, perdoa, teu marido, perdoa, mas eu não posso, está, está cheio de rancor, eu não consigo, perdoar o meu marido, ela dizia, na rua, mas não confessa pela boca, fiz a confissão de fé, então diga, Senhor Jesus, eu perdoa, e ela dizia, eu Jesus, Senhor Jesus, eu perdoa, eu perdoa, Jesus, e não queria, e repita, porque aquilo, que nossa boca fala, se materializa, a Bíblia diz, as nossas palavras, tem poder, a Bíblia diz, acho que, em Provérbios, 18, em Provérbios fala, o poder da morte, e da vida, está na nossa língua, Deus dizia, eu perdoa, eu perdoa, e foi, indo, até que ele dizia, bom, eu vou perdoar, eu perdono o meu marido, ela falou, ela falou, então eu vou perdoar, e quando ela lê, ela falou, eu perdono o meu marido, eu senti que era do coração, o fogo de Deus, caiu sobre ela, ela foi renovada, com o poder, do Espírito Santo, em plena rua, na cidade, acho que foi ser o largo, no Rio Insul, o Senhor, quer derramar, o seu, fogo, sobre você, mas conserta o teu atalho, vamos orar, e você que ainda não é crente, você que é desviado, diga, Jesus vai voltar, pode ser hoje, e Jesus só leva, pessoas, que são, cheio, do Espírito Santo, leia, São Mateus capítulo 25, e para não dizer que estou mentindo, vamos ler, São Mateus capítulo 25, quem sabe, você está esperando a volta de Jesus, São Mateus capítulo 25, e verso, verso, 3, as loucas tomaram suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas, mas a meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro, então, todas aquelas virgens, se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas, fizeram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, se apagaram, mas as prudentes, responderam, dizendo, não seja caso, que nos falte a nós, e a vós, ide antes aos que vendem, e comprai para vós, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e os que estavam preparados, entraram com ele para as bolas, e fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e ele respondendo, disse, em verdade, eu vos digo que não vos conheço, vigiai, porque não sabeis, nem a hora, nem o dia, que vem o filho do homem, Jesus vai voltar, e se você não tiver azeite, na tua vasilha, se você não tiver cheio, do Espírito Santo, naquele dia, você, não vai subir, por mais que você esteja, esperando o noivo, por mais que você esteja, aguardando o noivo, a Bíblia nos fala também, Apocalipsis, capítulo 2, e verso, verso 5, lembra depois, aonde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente, te virei, e tirarei do seu lugar, o seu castizal, o seu candeeiro, se não te arrependes, e a Bíblia diz também, Apocalipse, capítulo 3, e verso, 18, aconselho-te de mim, compres ouro, provado no fogo, para que tenha riquezas, em vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça vergonha, na tua nudez, em que unjas teus olhos, com polígios, para que vejas, hoje é o dia, que você pode comprar, ouro provado no fogo, que simboliza, a presença de Deus, como é que eu vou comprar? Através do seu, arrependimento, a sua oração, o seu, o seu clamor, você chega, à presença de Jesus, porque Deus, quer ensinar, você, Deus, quer derramar, do seu fogo, sobre, a sua vida, hoje, lembrando também, Joel, lembrando também, a vocês, Atos 2, versos 17, para confirmar, essa palavra, eu sinto, o fogo de Deus, vai ser derramado, Aleluia, Atos 2, versos 17, nos últimos dias, acontecem, ela diz, Deus, no meu espírito, derramarei, sobre, toda a carne, Deus, quer derramar, do seu espírito, santo, sobre, você, mas, conserta, teu altar, o meu altar, está graças a Deus, consertado, eu sento, todo dia, eu faço análises, e quantas vezes, o Espírito Santo, me fala, aqui tem uma coisinha, uma pequena pedrinha, fora do lugar, quase todo dia, e eu digo, bom, tudo bem, me perdoa, me arrependo, e o altar, volta, continuar, acedo, até, a volta, de Jesus, lembrando, que Jesus, está voltando, canta comigo, se o rei, está voltando, o rei, está voltando, as trompetas, estão somando, o meu nome, a chamar, se o rei, está voltando, o rei, está voltando, aleluia, ele vem, me buscar, espanhol, se o rei, está voltando, o rei, está voltando, as trompetas, estão sonando, e a meu nome, a chamar, se o rei, está voltando, o rei, está voltando, aleluia, ele vem, a buscar, em alemão, oh, es kommt Jesus, der König, es kommt Jesus, der König, é ser charlent, de poça unem, wenn ich seh, sein angesin, oh, es kommt Jesus, der König, es kommt Jesus, der König, ja, ich weiß, er kommt nun, für mich, aleluia, Deus, os abençoe, im nome de Jesus, vamos fazer o vaso em oração, e você pode deixar seu pedido de oração, ali, no privado, no telefone, e nós vamos olhar, e você que ainda não é batizado, Espírito Santo, conserta teu altar, e o Senhor Jesus, vai te batizar, Ele quer te curar, Ele quer te usar, aleluia, altíssimo Deus eterno Pai, imbexapata, via lobo, diga, prez, diga, 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 em siga, em tausende, onde milho, anem, von zu schauan, von Facebook, von Youtube, wo immer você sich befinden, em Jesus' Name, aleluia, segne-se alle, em Jesus' Name, seite rei, errate a sua barca, em nome de Deus, seja curado, receba fogo, receba o batismo, Espírito Santo, se você está com teu altar, agora em ordem, receba, em nome de Jesus, e fange, de tausende, metem rei, aleluia, 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 yo quiero ver, el fuego caer, yo quiero ver, Jesús operar, lenguas extrañas, quiero ir, con Espíritu Santo, el mundo, Jesús bautizar, yo quiero ver, el fuego caer, yo quiero ver, Jesús bautizar, el fuego de Cristo, yo quiero ver, a Jesús, derramar, batiza, Jesús, batiza, Jesús, derramar teu poder, batiza, Jesús, batiza, Jesús, o teu poder, yo quiero ver, caer, Deus nos da unión, de una manera, muy especial, desde aquí, de la ciudad de Bielefeld, imagínese a Stefan, Daniel Hesman, Godzoy, 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 aleluia, su name, meha basa, valgele, rapia, su ibarkank, Deus nos abençoe, Godzoy, Dios le bendiga a todos ustedes, en el nombre glorioso, de Jesús, aleluia, vuestro amado hermano en Cristo, Esteban Daniel Hesman, aleluia, vaya un grande abrazo, para nosotros, Pastor Alana, y para todo el mundo, que fala portugués, y alemón, y árabe, donde usted está, Deus nos abençoe, en nombre de Jesús, aleluia.